Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso canal Cris Ribeiro TV e hoje eu vim trazer 6 dicas maravilhosas pro teu inverno, pro teu dia a dia no inverno. Antes de a gente começar o vídeo, se você não é inscrito, se o botão tá vermelho, clica aqui pra se inscrever e aproveita e já dá aquele joinha. E também agora o YouTube parou de sinalizar, parou de mostrar que o vídeo foi pro ar, então você tem que notificar, clica aqui nessa sinetinha pra você receber as notificações dos vídeos, tá bom? Então vamos lá pras 6 dicas. Uma coisa que não pode faltar aqui em casa no inverno é pantufa. Ai como eu amo pantufa. Então todo mundo tem a sua pantufa e uma dica legal é você colocar uma caixinha, pode ser até a caixinha, uma caixinha de sapato bonitinha ou um cesto, que nem no caso eu tinha esse cesto aqui sobrando, coloquei do lado do sofá, coloquei uma mantinha e as pantufas de cada um de nós, porque as vezes a gente dê aqui no sofá, põe uma pantufinha quentinha no pezinho e se cobre pra assistir Netflix, ó. Maravilhoso. Quem aí gosta de passar frio? Eu não gosto de passar frio. Eu não tenho muito frio, mas assim, quando eu tô com frio, eu odeio passar frio. Então uma dica muito, muito preciosa que eu sempre aprendi com a minha mãe é levar uma blusinha fininha de lã dentro da tua bolsa ou dentro do teu carro. Eu não coloquei no carro porque hoje eu vou confessar pra vocês que tá chovendo, eu não quis sair lá fora na chuva pra colocar. Então você pode levar dentro da tua bolsa ou colocar assim, no banco de trás do carro, pra sempre ter uma blusinha. E vocês viram que eu coloquei ela do avesso? Isso é uma coisa legal, porque as vezes você coloca no carro, ou você coloca dentro da bolsa e estoura alguma coisa, um doce, o teu lanche, uma caneta, e aí a blusa tá pro lado avesso e não vai fazer tanto estrada. Então essa dica muito boa. Se você ainda não viu o vídeo que eu quis ensinando a arrumar ou organizar o guarda-roupa pro inverno, eu vou deixar aqui no e-card, depois você vai lá assistir. Uma das coisas que eu organizei foram os meus cachecóis, tanto de lã quanto daquele outro material mais fininho. Mas um jeito muito prático de você organizar é colocar num cabide. Pega um cabide dos teus e enrola desse jeito que eu tô mostrando. Você pode colocar tanto atrás da porta ou colocar dentro do teu guarda-roupa mesmo, porque um cabide só não toma tanto espaço e você tem todos os seus cachecóis no mesmo lugar. Outra dica legal é você organizar os seus lenços tocas, aquelas golas de lã, tudo que for de inverno, numa caixinha só. E geralmente colocar num lugar específico que já dá uma decorada, e um lugar assim que fica fácil acesso na tua mão, você pega, coloca e sai pra trabalhar, sai pra ir no shopping, sai pra passear quentinha. É sempre uma dica muito boa. Então lencinhos, cachecóis mais fininhos, ou aquelas golas, ou até mesmo aquelas faixas de lã de colocar no cabelo, tocas, ó, tudo na mesma caixinha. No inverno é muito comum os armários, geladeira, micro-ondas, a pancada da tua cozinha ficar úmida, porque é muito frio e aí fica aquela coisa assim, aquela coisa úmida, que você pensa, meu Deus do céu, joguei água? Não, o que que tá acontecendo? Tá nevando aqui dentro? Não, é a umidade do tempo. Uma coisa muito legal pra você limpar a tua bancada é usar álcool gel ou álcool líquido também. Eu indico gel, porque você vai limpar a bancada, ele é menos abrasivo, e o álcool gel é mais fácil de achar 70%, que é o mais forte. E aproveita que o álcool, ele já tira e já mata um pouco das bactérias, então você passa na tua bancada, passa nos armários, passa em tudo, ele ajuda a secar essa umidade e limpar e deixar tudo limpo. Uma coisa boa pra te aquecer nesse inverno é sempre ter uma garrafa térmica com um chazinho quentinho. Ai, gente, ou às vezes você não gosta de deixar o chá pronto já, deixa uma garrafa térmica com água quentinha. Você gosta de tomar um chimarrão? Toma um chimarrão. Você gosta de tomar um chá? Toma um chá quentinho. Você vai lá e coloca no teu copo, faz aquele chá de saquinho, do jeito que você quiser, o chá que você quiser. O interessante do chá é que às vezes você chega em casa com muito frio, gelado, com as mãos geladas, pé gelado, você toma um chazinho, parece que ele esquenta, assim, cada pedacinho do teu corpo, você já vai esquentadinho nas mãos, então é muito bom ter um chazinho sempre quentinho. Essa dica é a última dica, mas é a melhor dica do mundo, e assim, é uma dica que eu amo, eu uso todo inverno isso. E pra quem não tem torneira elétrica, torneira que tem água quente, uma dica legal é você esquentar uma chaleira de água ou uma panela de água, e na hora de você lavar a louça, você coloca uma luva de borracha. Por que a luva de borracha? Dois motivos. Primeiro, pra você, a hora que você for colocar água quente nos pratos, nos copos, o que tiver dentro da pia, você for pegar, não queimar a mão, e a outra dica é a hora que você for enxaguar com água da torneira normal, água gelada, congelante, não vai congelar tanto os teus dedos, porque a luva protege, você não vai sentir aquela água gelada direto na tua pele. E ajuda também, você passa um creminho, ó, e já dá pra hidratar as minhas cutículas. E outra dica também, depois que você terminou de lavar toda a louça, tá lá no escorredor, você joga água quente em cima dela, ela vai secar mais rápido, porque a louça no inverno demora muito pra secar, eu odeio ficar no inverno, na verdade, eu acho que fica meio esfiado, não sei, não gosto. Então você joga água quente, ela, é, água quente, ela ajuda a secar mais rápido os pratos, tá aliás, tudo, e aí só você guardar no amado. Ó, dica preciosa. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, me deixem aqui nos comentários o que vocês fazem no inverno pra facilitar a vida de vocês no dia a dia, conta aqui que eu amo responder os comentários, e também me sigam nas redes sociais, ó, tem várias dicas lá no Instagram, no Snapchat, eu sempre tô postando, pô, postando, eu sempre tô postando uma coisa ou outra, tá bom? Então é isso, ó, clica aqui na minha cara pra se inscrever no canal e clica aqui pra você assistir esse vídeo depois que tá passando aqui, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.